Com apoio de uma das aeronaves superequipadas do Projeto Falcão, o suspeito de contrabandear 22 caixas de cigarros foi preso nesta sexta-feira em Medianeira, no oeste do estado. O homem foi localizado, monitorado e detido graças a uma câmera de alta precisão capaz de captar detalhes a quilômetros de distância, acoplada ao helicóptero Falcão 12. O Projeto Falcão é composto por helicópteros equipados com tecnologias de última geração para suporte aéreo em operações de segurança pública. Além das câmeras de alta precisão, que conseguem identificar objetos suspeitos de dentro dos veículos ou placas de carros com alcance de até 15 quilômetros, as aeronaves contam com dispositivos de visão noturna, monitoramento térmico e sistemas de comunicação integrados. Um dos focos do projeto, lançado em agosto deste ano, é potencializar as operações policiais no oeste do estado, atuando nas áreas de fronteira, inibindo e combatendo o tráfico de drogas e o contrabando.